Estamos aqui em Santa Franca Nós criamos um grupo de amigos de Ouro Preto Vem para o nosso presidente Bolsonaro E queremos o bem para o Ouro Preto E o nosso presidente do nosso Brasil Então quem apoia o Bolsonaro Apoia o Ouro Preto Que é o bem do nosso Brasil Estamos juntos Temos um grupo Estamos aí reunidos E confeccionando Duas placas dessas Tá bom, obrigado Aí ó, pode ver aqui Eu moro atrás daquela morro lá Lá é a minha propriedade Atrás daquela lá E agora estamos aqui Aqui é a entrada da Embrateu Entrada da Embrateu, vocês podem ver O pessoal está atrasado É um grupo de amigos Vai vir bastante amigos Mas estamos atrasados Rapaz, estamos esperando o grupo aqui Aqui ó Tem até algumas aqui ainda Olha, já veio ter algumas aqui Entendeu? Aqui ó Um pouco ali Está esperando aqui Rapaz O pessoal do grupo até agora Não chegou Não sei o que está acontecendo Entendeu? Mais de Mais de Quais 200 pessoas Ficou de um 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 Doze